Música Boa noite, vamos lá Senhoras, senhores Hoje temos uma Mishná muito, muito interessante Não tem nada por acaso E lógico que a gente sim pode ligar com o Shavuot Que está aí, daqui a pouquinho É uma Mishná que aparentemente quem estuda ela Se questiona qual é a mensagem Mas a mensagem Rabutai, ela é muito profunda Pode ser a princípio oculta Mas nós vamos, Bezerat Hashem Entender o que o Chacham aqui nos diz É a Mishná A continuação da Mishná Zayn A sétima Mishná do Perek Gimel Do terceiro Perek Diz Rabi Shimon Tem que estudo em nome de Rabi Yaakov ou Rabi Shimon A maioria coloca Rabi Shimon Rabi Shimon Amehalech baderech Aquele que está no caminho E ele está estudando Temos uma Mitzvah Quando a pessoa for no seu caminho Onde for no seu caminho Ela pode cumprir a Mitzvah de estudo Estudo a Torá Um pouquinho pode estudar E aí depende como ele está estudando Hoje você pode, por exemplo Tem fundo de música bonito, né? Acho que é Mordecai Ben David Não, então eu vou deixar Então A pessoa está no meio do caminho Ela estuda a Torá Ela cumpre a Mitzvah Está ouvindo um CD Está ouvindo um pendrive Um shiur Então isso cumpre a Mitzvah Muito bom Só que vem o Rabi e diz Tá bom Você está me alech baderech Ve sonese Você está estudando a Torá O Mavsik me Mishnato E aí ele interrompe o seu estudo Veo Mer E diz Como é bonita essa árvore Olha que paisagem Mamash Que linda Que árvore bonita Grande Antiga Gorda Magra Como é bonito esse campo Nira É um campo arado Fica bonito Mamash E realmente quando você viaja Principalmente aqui no interior Você vê No avião Você vê Mamash Cada campo bonito Aí você faz tefilá Para chegar no aeroporto Mas não importa Você vê Que lindos os campos Mamash Você vê arado E tal Estou louvando quem? Hashem Que lindo Que você cria essa natureza Neorav diz Você estava estudando E você interrompeu Para louvar Hashem Você com esse ato agora Você demonstrou Que você agora Entrou num perigo E um perigo De vida Principalmente espiritual Eu entrei agora num perigo Só porque interrompi Meu estudo É E nós vamos ver O que o Rá vem dizer aqui Que nos chama a atenção A pessoa está estudando No caminho De repente ele para Para louvar Vem É como se fosse agora Que entrou num perigo Grave Perigo da sua Nishamá Da sua vida O que o Hacham aqui Vem nos dizer E outra vez Eu repito Que Baruch Hashem Nós podemos ler Muitas dessa Mishnah Entendendo de uma forma Superficial Dizendo Bom Você está estudando Não interrompe no meio Que você está estudando Vai Sem interromper Mas Bezrat Hashem Hoje nós vamos ver Dois pontos E eu peço a atenção De vocês Muito, muito importantes No que essa Mishnah Vem nos passar Qual é o recado Qual é o Mésser A mensagem desse grande Rav Que vem nos ensinar Para não interromper No meio Que nós estamos estudando Torá Primeiramente Nós vamos pegar O Pshat É técnica É fato Quando alguém Estuda Torá Não é bom Interromper Não se interrompe O que que vem Nos dizer isso aqui Quando alguém Interrompe Ele corta E agora Eu peço atenção No seguinte aspecto Muitas vezes A pessoa tem que definir O que que ele quer fazer E a definição Do que que ele quer fazer Em outras palavras É concentração Hoje é uma palavra difícil A pessoa tem concentração Do que ela faz Isso É muito difícil A não ser que Uma Masha Ela se concentre Não interrompa Senão ela não tem concentração Peguem qualquer trabalho E se não é trabalho Alguém vai passear Leva o celular E se ele toda hora Está falando com o celular Ele não vai desfrutar Não vai ver o tiul Ele vai ver o passeio Vai jantar com a esposa Vai a algum lugar Se usa o celular Não vai desfrutar Não vai dar atenção Não vai Quer dizer A pessoa não consegue Nem comer direito Nem passear direito Porque não se concentra No passeio E não se concentra Nem na janta Então isso é gravíssimo O Rav diz Você está estudando Torá Não tem que ter concentração? Tem Infelizmente nós temos Hoje o celular Que está deixando A concentração de lado Tudo que é serviço E o pior Que nós queremos fazer Tudo ao mesmo tempo Como sai uma cozinha Que alguém cozinha Se fica falando Toda hora no celular Ou está se concentrando Em outra coisa De repente não sabe Se colocou sal Ou colocou isso Ou coloquei Ou deixei Ou deixei queimar Ou passou o tempo Ou não passou Lama Porque ao mesmo tempo Está falando com o pescoço Assim Está mexendo Está costurando Está falando para a criança Isso Para o marido E fechar Quer dizer O homem também tem Às vezes está dirigindo Está falando Por celular Várias coisas Ao mesmo tempo E o pior de tudo isso Que nós queremos sim Fazer várias coisas Ao mesmo tempo Não sabe absolutamente nada Tudo pela metade É um grande problema Isso aqui Não temos concentração Hoje que nós fazemos E por isso As coisas não saem Da forma que tem que sair Imagine um cirurgião De coração Ou pulmão Na UTI Ou mancha E aí Ele pode perguntar Para o amigo lá E aí Quanto foi o jogo O Corinthians São Paulo Quanto foi Pode Porque ele tem que ter Concentração Porque alguma Loaleno Fatal Um desleixo Tem que se concentrar Acabou de falar Uma vez Eu passei Numa cirurgia Eu achei até estranho Mas O doutor Chegou para mim E falou Não, você pode deixar O celular ligado Eu falei Não, eu vou desligar Eu tenho medo Que ia tocar O meu celular Era uma coisa De laser Que ia tocar Meu celular E o doutor Ia se assustar E eu desliguei Quer dizer Eu peço Sua concentração Já falamos Algumas vezes Acidentes graves Muitas vezes acontecem Por falta de concentração Ou celular Ou aquela história Que eu já contei Para vocês Acho que do avião Do piloto da Vale Que desviou Achou o ângulo errado Era 27 Ele colocou 270 Colocou mais um zero Tirou um zero Foi parar Não sei para onde O avião Quer dizer São detalhes de vida Não precisa exagerar De avião Ou de carro Qualquer bobagem Que a pessoa faz Tem que ter concentração Falar com o próximo Tem que se concentrar O que ele quer E você falar com ele Parece que eu estou pedindo o que Me ajuda Estou pedindo o que Uma coisa Fora do olhar Não é assim Isso que eu estou te falando Se a vida inteira Você sabe Que para você fazer O que você quer fazer Você precisa de concentração Então imagina Uma Torá Que nos salva A vida espiritual Não precisa de concentração Por exemplo Agora Estou falando Vocês estão concentrados O que eu estou falando Para o Hashem Mas tem vezes Que a gente estuda E você vê a cara Das pessoas Onde você está Estão Bananinho Nem sei onde estão Certo Ou mesmo quando faz Uma reza Amidá Ou faz tefilá Ouve a criata torá Nem sei que perashara Nem sei se eu fiz Isso ou não fiz Concentração É outra vez Para ver que tem gente Então Isso que vem nos dizer Não só no aspecto De concentração Que é importante A pessoa Por exemplo Quem entra Vocês estão olhando Para quem entra Em vez de olhar para mim Então vou ter que repetir Não só no aspecto De concentração Que é importante Afsaka Interromper É horrível Não sei nada Aqui Quem não sei Vai estudar alguns anos Na Isshiva Tá bom Mas eu preciso Alguns anos Não tenho conhecimento De nada 40 anos Demora mais Demora menos Mas eu preciso Muitos anos Eu abro mão Eu fico aqui Sozinha Você vai lá Estudar Torá Olha essa mulher Mamã Nevoá Ruachacod Ela tinha de olhar Isso E ele foi Quantos anos Ele ficou primeiro? Doze Doze anos E aí Conta a Guimarã Que ele voltou Ele pegou a autorização Doze anos Não saiu um dia Não saiu uma hora Para o Shiur No Betacnes De falar Quando você volta Não saiu de manhã Meia hora Quando você volta Um Shiur Ele foi trabalhando Dia inteiro Foi no Shiur À noite De meia hora Quarenta e cinco minutos Quando você volta Quando você vem Você precisa vir Foi doze anos Foi doze anos Doze anos foi Aí não Não termina a história Por aí Quando ele volta Ele ouve A esposa dele Falando com a vizinha Pela janela Já telefonou Uma gritando Para a outra E a outra Dizendo para ela Você Rahel É uma viúva em vida É uma almanaba Rain do teu marido Por quê? Ele está vivo Mas você está com uma viúva Doze anos Ela falou Não é eu que mandei ele Lá estudar Eu que dou autorização E não só isso Se ele me ouvir Eu autorizo ele Mais doze anos Se ele pudesse me ouvir Eu autorizaria Mais doze anos Para ele voltar a estudar E Rabi Akiva O Reolã proporcionou Que sim ele ouvisse E ele Virou as costas Falando Me dê autorização Tchau Vou embora Depois dá Mais doze anos Pergunta O Rav Haim Shemulev Tzubal Sihon Musar Esse livro que traduziram agora Vocês viram em português Saiu agora O livro do Rav Sihon Musar Ele pergunta Alguns outros Também fazem essa pergunta Por que Kusa bater na porta Falou Shalom Vamos tomar um café Vamos tomar um café Como você está Como você está E depois volta Mais doze anos Kikur Al-Khaim Shemulev Fala o seguinte Doze anos Mais doze anos Não é igual Que vinte e quatro Uma coisa É vinte e quatro direto E outra coisa É doze Mais doze Morai Virabotai É fundamental Que a pessoa Tenha uma constância Não tenha interrupção No seu crescimento espiritual Eu sempre acostumo Trazer um exemplo Que eu senti isso Na pele Quando a gente Trabalhava com muitas vezes Bachurim Tentava injetar Irachamai Fazer ele crescer Mas é fundamental Que os pais Se associem Ao crescimento espiritual Da criança Então é um trabalho conjunto Sociedade De Yeshiva De Rav Com pais Mas quando os pais Não se associam É muito difícil Por que? Porque você trabalha Com a criança Volta para casa Chega outro dia Está casado outra vez Sai para as férias Um fim de semana Você trabalhou com a criança Volta das férias Volta ao fim de semana Estaca zero outra vez Erra Não tem como Estaca zero Acho que você está cansado Estaca zero Estaca zero Outra vez Quer dizer Se não tem constância É que nem a gente Sempre aquela velha história Uma pessoa coloca Água para ferver Ela tem seu tempo Para ferver E é É uma bobagem A pessoa pensar Quanto demora Depende da panela Lógico Vamos pôr como exemplo Demora dez minutos Para a chaleira Esquentar O cara diz Não Será que eu vou fazer Vou pôr um minuto Vou tirar Vou pôr um minuto Vou tirar Vou fazer isso várias vezes E vai completar Dez minutos Vai esquentar a água Não Ela só vai esquentar Se são dez minutos seguidos Então a pessoa A vida dela é assim Se ela não tem Constância Persistência E Mas ser Um atrás do outro Não cresce Esfria E parece que nem Um exemplo Que trazia O Rafael Na sua época Ele trazia Um exemplo Fantástico A gente pode usar Isso para nossas vidas E às vezes A gente sente isso Você vê Pessoas que estão crescendo Estão Estão se elevando E às vezes Elas param Por algum motivo Que Yetzirara Coloca E elas param E para voltar Outra vez Mais difícil Elas estavam vindo Estavam participando Tá, 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 tá De repente Parou Até pode ser um motivo Não Mal Mas É fato Parou E parou de crescer Então Rabi Akiva Lógico que ele ia crescer Mas ele não ia crescer Da forma Que ele cresceu Com 24 mil alunos Ah Eles faleceram Nessa época Aí ele foi para cinco Rabi Shimon Bar Yocha E outros Toda a Torah Que nós temos hoje É de Rabi Akiva E da sua esposa Rahel Olha o mérito Dessa mulher De Rabi Akiva Onde Hashem Falou para ele Onde Moshe Falou para Hashem Moshe falou para Hashem Você tem um homem Como Rabi Akiva Porque você dá a Torah Agora em Shavuot Agora em Shavuot Moshe chegou para Hashem Porque você dá a Torah Através de mim Você tem um homem Como Rabi Akiva Para ele tem que dar a Torah Nesse mundo Através de Rabi Akiva Esse homem Que estudou 24 anos seguidos Ele sabia Que não existe Interromper Morar em Rabi Akiva Nossa vida É assim Rafi Akiva Traz exemplo Vamos pegar isso aqui Como exemplo Ele diz Que foi feito O trem Na época Desde Sibéria De Moscou Até Sibéria E muitos quilômetros E para o trem Você precisa de que? Trilho Certo? E o trilho é gigantesco Para você fazer Toda essa Percorrer isso aqui São quilômetros E quilômetros De trem De trilho De Sibéria Até Moscou Lógico que passava Por cidades Aldeias E chegou O motorista do trem Maquinista Ele estava Andando De repente Quando ele passa Por uma aldeia Ele vê longe Que tem 10 metros Sem trilho Ele dá aquela brecada E o Al-Hashem Conseguiu brecar Todo mundo desceu Do trem Viu que faltam 10 metros Vocês sabem O que é 10 metros? De centenas Milhares de quilômetros De Moscou Até Sibéria Só falta o que? 10 metros Foram ver Nas aldeias Ao redor E bater Em porta Em porta Cadê isso aqui? De repente Um rapaz Falou Não fui eu Que peguei Para que você Pegou esse trilho? Não, porque Eu precisava de cerca Para minha casa 10 metros De uma ponta A outra Para os animais Não saírem As galinhas Não saírem E eu usei Esse trilho Como Cerca Aí começaram A bater nele Falaram Mas Masita Mas Sabe o que ele Respondeu O que vocês querem de mim? Quantas centenas Milhares De quilômetros Tem o trilho? O que eu peguei Só? 10 metros Só que falaram Raham Raham você Não importa Se você tirou 10 metros Que o trem Não anda E muitas A gente se engana Na nossa vida Eu já estudo Eu faço Eu vou Às vezes Falta um dia Ou dois Vai recuperar isso Acabou É 10 metros O trem Consegue andar Ou não? Quanto construiu De quilômetros E trilho Só 10 metros Não existe Chegar de Moscou Até Sibéria Por esses 10 metros Rabotai Se uma pessoa Interrompe Seja um minuto Seja alguma coisa Às vezes É fatal Não existe Chegar E perde a oportunidade Por isso que é muito importante A pessoa Aproveitar os embalos E não pode perder o embalo De crescimento Está empolgado? Tem que continuar crescendo Não pode perder o embalo Não pode esfriar Então Kal Kadosh A constância A pessoa insistir E ser persistente É a base do crescimento Baulamazé Vocês podem pegar histórias De qualquer Pessoa que descobriu Qualquer coisa De Sei lá De Físico Químico Qualquer ideia Que saiu por aí Ganhou prêmio Sei lá o que Foi Persistência Não parava De pesquisar Ia atrás Não desistia Isso Olamazé Imaginem Olamabá Uma pessoa Investir No seu No seu No seu Mundo Rujani Espiritual De estudo De Torah Isso é fundamental O que que é É valorizar A vida espiritual Isso é fundamental Se eu valorizo Eu não paro Eu não interrompo Eu não falto Então isso é Importante Outro aspecto Então por isso que Ela falou Se você Já está estudando Torá No caminho Você parar Mesmo dizer Que essa árvore É bonita Então você está Interrompendo Esse crescimento Espiritual Que você tem Vocês podem ver isso Pegue histórias De si mesmo Ou de alguns Exemplos Amigos Amigas Que vocês veem Que puxa Estava crescendo E de repente Faltou algum Shurim Faltou isso Não vem mais Já deixou aqui Já estruiu aqui Já não vem mais aqui Até fazia coisas positivas Sabe De repente Cortou Já que cortou Parou Parou de crescer Outro detalhe Importante Em outra dimensão Vamos usar aqui A mesma Mishnah Para explicar também Outro ponto Não muito menos importante Ou até mais importante O Rav diz aqui Na Mishnah Que se uma pessoa Está no meio do caminho Até subiu no Torá Não é para interromper E dizer Essa árvore É bonita Porque é Que tem perigo de vida Então a primeira explicação Estamos falando Por que perigo de vida? Porque você vai deixar de crescer É o maior perigo de vida Que existe Que tu anexamá Para de crescer Tua alma para de crescer Você podia ter chegado Por que você não chegou? Porque você interrompeu E voltar outra vez A ligar outra vez O motor Depois que já Desligou É complicado Outro detalhe Importantíssimo É que tem vários Focos Como enxergar Essa Mishnah Eu vi isso Do Rav seria interessante Ele fala Se você coloca um brilhante Aqui na frente de vocês Conforme a iluminação Cada um vai ver Uma cor Do brilhante Porque a iluminação Mas cada um tem um foco A Torá também é assim Por exemplo Aqui o Rav diz Você está no caminho Não para Morai, vira, botai Que caminho nós estamos? A pessoa vem no mundo E ela tem um caminho Que caminho é esse? De viver Do ventre materno Até o ventre Da terra Mãe terra Essa é uma viagem Uma viagem Em 120 anos Nós queremos que demore 20, 120 Ou quer uma viagem curta? Nós queremos o que? Que essa viagem dure Ou não dure? Matemumbrim Dure, não? Ou vocês querem uma viagem curta? Eterna? Mas quanto ela dura? Não dura, eterno Quanto ela dura uma viagem? 120 anos 70, 80 120 anos É a viagem da pessoa Que faz nesse mundo Concorda comigo Que é chamada uma viagem Isso ou não? Alô? Você está Hoje Você está Estão ouvindo? Sim ou não? Você está ouvindo? Concentrados É uma viagem De 120 anos E uma pessoa Corre um grande perigo Se ela não sabe O que ela vai fazer Nessa viagem Se ela se distrai Por que nós vemos Essa viagem? Para quê? Nós temos alma Corpo Para quê? Calma, calma Um por vez Compre mitzvot Compre mitzvot Para quê? Só? Para axé? Mas axé precisa das mitzvot? Para se aproximar Lógico Não, então Lógico que é para a gente As mitzvot A pessoa Tem que viver Tem que saber por que vive A pessoa Não, não Vamos aproveitar isso aqui Se uma pessoa Não sabe por que ela vive Então como você quer Que ela viva Da forma certa? Ela tem que saber Por que vive Por que ela tem vida Ela tem que saber Que ela tem uma alma Ela tem que saber Como ela pode alimentar Essa alma Como aqui a senhora falou Que a aproximação A axé É só se alimentando Da forma certa Essa alma Temos uma finalidade De viver nesse mundo Se não Para que você veio? Isso a Brahma Vino Começou a pensar Tem um mundo Tem um dono no mundo Por que eu estou fazendo aqui? Falamos em aulas passadas Que é res e tal Mas eu tenho que saber Para que eu vim no mundo Se não A vida tem outro sentido Então nós sabemos Que nós temos Neshama E nós temos que alimentar Essa Neshama Essa alma Essa alma só se alimenta De Torão Mitzvot Só E cada um tem seu Como chama Sua finalidade Porque no mundo Ela tem uma missão A ser cumprida E se uma pessoa Que Yetzirah Faz esquecer isso aqui Aí ele desvia do caminho E aí Mitraev Benafsho E aí é perigo de vida A Torá traz Um passuk Interessante Dizendo o seguinte Isso na verdade Se vai ter Se vai ter Loaleno falecido Então vocês não devem Se comportar Como os outros povos Onde eles atingem Uma veluta Olamit Eles têm Um luto eterno Onde Eles se batem Onde eles Se ferem A Torá Proibir tudo isso aqui Ou seja Loaleno também No luto Tem limitações Mas a pergunta De Hazal Do Midrash Traz O que tem a ver Com o começo Do passuk Banim Hashem Atem Lohkechem Com o final Do passuk Que é Tenham O luto Moderado Três dias De choro Sete De luto Trinta Cabelo Unhas Tal E ano Pai e mãe Kadish Vamos falar assim Outras coisas Não vou entender Em detalhes Mas aqui Vocês sabem Que vai Se limitando E Banim Hashem De Lohkechem Vai falar no Midrash O seguinte Boreolam É o nosso Meler Nosso pai Nós somos Os filhos dele Uma vez Tinha um Meler Idoso E o filho dele Ele era Um jovem Só que o Meler Entendeu Que ele já Está partindo Para outro Olam E precisava Preparar Seu filho Que era jovem O que ele fez Chamou o filho Vem aqui Você Vai ser o próximo Meler Mas você precisa Ter noção Do que é Malchut O que é Reinado E aprender O que é Uma cidade O que é O campo O que é Plantação O que é Ará Senão você não vai Ter noção Para governar Então sabe o que Vamos escolher Uma cidade Boa Não precisa ser Grande Mas é Pequena Tal Vai lá Fica um ano Aprende como Que é a vida De boa Foi lá Aceitou Foi um ano Até lá Receberam ele Super bem A cidade Adorou Porque Como temos Um príncipe Em nossa cidade E ele é uma pessoa Super simpática Matzahen Caiu na simpatia Da cidade Tudo muito bom De bom De melhor Chegou depois De um ano Ele aprendeu tudo E o Meller Falou Bom Acabou a data Por favor Venha Só presta atenção Porque vai responder Sua pergunta Então Chegou aqui O Meller Chamou a criança O jovem Aí o jovem Veio Só que a cidade Começou a chorar Começou a dizer Como Perdemos o nosso amigo O príncipe Que a gente gostava Ele não tratava tão bem Nós também Tínhamos tudo Shalom aqui Tinha alegria Na cidade Com o príncipe E tal De repente O Meller Mandou chamar ele Aí Todo mundo chorando Mas um Canireira Mais esperto Falou Matem O que vocês querem Qual é o lugar Desse príncipe Aqui em nossa aldeia Nossa pequena cidade Ou no castelo Com o Meller Qual é o lugar Do príncipe Do castelo Morai Verabutai O lugar da Neshama É no físico Ou perto de Hashem Perto de Hashem Boreolam Te manda Neshama No corpo Para você se alimentar E aprender Aprender A sabedoria Divina de Hashem É somente com Torá Boreolam Colocou Sua sabedoria Torá Hashem Amistrela Uma coisa só Então Veia Kadosh Baruchu Diz Para você A Neshama Aprender Quem sou eu Eu te coloco No mundo Para você Aprender Torá E cumprir Torá O mitzvot Mas chega uma hora O que acontece com a Neshama O que que fala Hashem Volta Então Veia Hashem Diz Banima Hashem Atem Elokehem Vocês podem chorar Limitado Como a gente acabou de falar Mas qual o lugar Da Neshama Lá Então não precisa ser Um luto eterno Se ferir Se bater Porque realmente É melhor para a Neshama Estar nesse mundo Ou no mundo vindouro Do lado da Hashem O que que é melhor Para a Neshama Lá Lá O que que a gente aprende aqui Que se nós estamos aqui Vivendo nesse mundo E nós temos que nos alimentar Aprender Não podemos perder tempo Isso que o Rafa está dizendo Você está no caminho No caminho da sua vida Se de repente você para E desvia a sua atenção Para outras filosofias Até anotei A pessoa Ela vive nesse mundo Veio para aprender E ela para Desvia Do seu propósito O que eu falei Ontem No Shur De Musar No Betakneset Peguem isso Porque eu falo isso Muito também Na segunda noite No Shur De Amuná Se a pessoa soubesse O que que é Finalidade E o que que é Objetivo Finalidade e objetivo O que que é Meio Uma coisa é meio Outra coisa é Finalidade e objetivo A vida dele é outra Quando está claro Qual é o objetivo E a finalidade A vida dele é outra Porque o Yetzirah E a pessoa Assim não para para pensar O meio Ela usa como finalidade Como objetivo E está perdido Comer É uma finalidade É um meio É um meio Trabalhar É uma finalidade É um meio Estudar Finalidade Finalidade Como eu chego Na finalidade É Torá O Mitzvot A finalidade Porque eu vim aqui No mundo Se eu como para que Se eu trabalho Para que E eu E eu me comporto assim Eu tenho que pensar Que eu faço isso Então Me acompanharam O raciocínio Não Isso precisa pensar Quando eu trabalho De manhã Das oito e meia Até as sete da tarde É um meio Ou uma finalidade É um meio Se eu como A melhor comida É um meio Para chegar A um objetivo Então esse é o caminho Da pessoa Saber que caminho Agora Se ele dizia de filosofia Como infelizmente Muitos antepassados nossos Desviaram em filosofia A forma de pensar Comunismo Socialismo Iluminismo Intelectualismo Não sei se diz essa palavra Capitalismo Tudo hoje A pessoa desvia Então o que é o principal? Dinheiro Ou Torá Então aí Começa Borelam nos coloca Nos caminhos Nós não sabemos Que cada um Caminho que Borelam Proporciona Mas o caminho Que a Kadosh Bajuti colocou Serve ele Nesse caminho Tem pessoas Que não tem Oportunidade Não teve Está bom A vida proporcionou Não teve Está bom Agora Você não teve Essa oportunidade Você está em outro caminho Serve a Shem Nesse caminho Na melhor forma Que você consegue Se é no teu trabalho Serve ele no teu trabalho Se é Vai para o Shur Não consegue A cidade inteira Mas vai Quando tem Shur Vai Agora Anotei um detalhe Também muito importante Se a pessoa Ela desvia Do caminho É uma sacanagem É um grande perigo De vida Porque às vezes Ela está no caminho Ela desvia Depois não tem volta Mais Principalmente Da forma de pensar Filosofias tortas Deturpadas Depois não volta Mais Quanto se perderam Comunistas E vai Em ideologias Contra a Torá Formas de pensar Contra a Torá E muitas vezes Nós Sem querer Querendo Colocamos nossos filhos Também Em decisões Nossas Erradas Deturpadas E depois nós queremos Aproximar Nossos filhos Uma vez Chegou um jovem Que ia casar Loéu De a Shemishmur Ia se assimilar Com uma Goiá Aí o Rav chamou Vem aqui conversar Tentar Convencê-lo Aí o jovem Falou Não estou entendendo O que você tem que chamar a mim Chama meus pais Não, mas teus pais Ele não entendeu O que o jovem queria Quando falou isso Aí o Rav falou Não, mas teus pais Estão comigo Ah é? Estão com o senhor? O senhor sabe Que escola eu estudei? Como eles me educaram? Que clubes eu ia? Que baladas que eu ia? O que eu fazia? E nada Nunca me chamaram a atenção Nunca me colocaram no trilho Agora quando vai ter assimilação Querem me pôr no trilho? Porque agora lembraram Que eu sou Yudi Isso que ele quis falar Não vem falar comigo Vem falar com meus pais São Tomé Muitas vezes Decisões de pais Ou elas são Que por Olam Dê muito ajuda Mas muitas vezes Se são deturpadas São muito perigosas Porque depois não tem como São decisões de vida São objetivos E você vai estar dizendo O que vai ser esse filho E Yudetzer Ará Ele pega fácil Pessoas que estão Não decididas Estão confusas na vida Quando não tem as coisas claras O objetivo ou o meio Pega um exemplo Que eu dei Faz pouco tempo No Betacneset Vamos num país Que a gente não conhece Entra e sai do aeroporto Eu percebo isso Em muitos lugares Se você Vamos ficar Assim Perto Da saída Do aeroporto A gente vai sentar E vai ver Pessoas saindo Do aeroporto Aquele que está Andando rápido A gente vai Descrever Que o que Que ele sabe O que Onde ele está indo Aquele que está Olhando assim É mais fácil De que De pegar Vai lá saber Que taxista Que Uber Derejaga Presta atenção Porque também tem Uber Falso Eu percebo Eu percebo isso Então De repente Se o cara Está assim Os taxistas Ou algum Chega Olha Esse aqui é meu Então O Yetzirara É a mesma coisa Se a pessoa Não tem as coisas Claras O objetivo Que ele quer chegar Onde ele tem que chegar O caminho Que ele tem que chegar Se ele está assim O Yetzirara Pega ele fácil Ele cai fácil Então o Rá Vem aqui Fala Olha Vai no teu caminho Acerta teu objetivo Porque é fácil Se você desviar Dizer que linda árvore Aqui Outras Como se chama Outras ideologias Outras filosofias Depois você já está Num lugar que você não tem Depois como Voltar E não só você Como a educação Os seus filhos também Depois é muito tarde Para botar A tendência do mundo Hoje É tão fácil De sair Ficar mais longe É muito Muito fácil Para finalizar Achei uma coisa bonita Que eu vi Dura seria também É Está escrito Bereshit Bará Eloquim E está chamando Inventares No princípio Criou Eloquim A Shem A Terra E os Céus Perguntam Alguns comentaristas Por que a Shem Começou com a palavra Bereshit Podia começar com a palavra Eloquim Começa com você A Shem Eloquim Bará Bereshit E está chamando Inventares Que a Shem Criou Não começou Chamando Inventares Por que você começa Bereshit Bará Eloquim Uma terceira palavra É Eloquim Coloca a primeira O nome de Hashem Só que Hachamim Explica o seguinte Você não tem como Começar com Eloquim Sem conhecer ele Você precisa De caminhos Para chegar A conhecer quem Eloquim E os caminhos É Bereshit Bará O que significa Bereshit O Bet Denomina por Hachamim Bereshit Am Israel E Torá Am Israel E Torá Então E Bará É a criação É a natureza Tem três formas De você conhecer Eloquim Com Torá Com a história De Am Israel E com Teva Com a natureza Muitos chegaram A conhecer Hashem Pela natureza Pessoas que Infelizmente Não tiveram O mérito De aprender Torá Por exemplo Eu ouvi até Um médico Falar Eu Certei que tem Deus Você vê isso No corpo humano Você vê Embrião Você vê A natureza Certei que Hashem Tem um Hashem Tem um Eloquim Mas Isso como Terceiro Como começa Bereshi Torá E Am Israel Fala Orava aqui Se você está No meio do caminho E você está Estou usando Torá Que a melhor Forma De conhecer A Catorce Baruch Dessas três Qual é Torá Am Israel E natureza Torá Torá É a sabedoria Divina de Hashem Então se você Quer conhecer Eloquim É a Torá Não para Nem mesmo Para a natureza Continua Porque Vai ser Mitrae Benav Porque se você Está com a Torá Você já tem Esse mérito Quem não tem Mérito É no Zahá Está bom Ou pelo Teva Ou pela história De Am Israel Vamos falar de nós Se nós já conhecemos O que é a Torá O que é o Mitzvot Então esse é o melhor Caminho De conhecer A Catorce Baruch Então não para Não se distrai Morai Verabotai Eu vou falar Beline Derisso Shabbat A tarde Mas Nós todos Podemos falar Eu tenho Emunay Hashem Eu tenho fé Mas eu tenho Uma garantia Que essa fé Se mantém Só tem Uma forma De manter A fé em Hashem Emunay Hashem Só Limud Torá Só estudo de Torá Uma pessoa Que não estuda Torá Não mantém A fé em Hashem Não tem Então Vale muito a pena Estudar Torá Vale muito a pena Não interromper Vale muito a pena Ser Uma mancha Persistente Manter constância Quando tem Uma oportunidade Estudar Torá Crescer Não ler a psique Não interromper Deixar cada hora Quer estudar Estuda Quer passear Passeia Quer jantar Janta Quer ouvir o outro Ouve Vamos tentar Exercitar Besrat Hashem Esse tipo de vida Que vocês vão ver Eu vou trazer um exemplo Às vezes Eu sempre trago um exemplo Não fale quem Mas às vezes Por um Apertar aqui O cara não prestar atenção A pessoa Comete Fatalidades Porque falta de concentração Ou deixa alguém Roubar dele Porque tem que se concentrar Quer dizer A vida é concentração Hora de dormir Hora de dormir Hora de comer Hora de comer Hora de passear Passear Jantar Jantar Estudar Estudar Então por favor É muito importante Ou desligar o celular Ou nem levar o celular Na hora que se estuda E deixar o marido Estudar Torá Deixar a esposa Quando tem Shurim Vai no Shurim Mas Agora você está estudando O mundo ao redor de você Morreu Agora eu estou Só estudando Vamos testar isso Vocês vão ver Que a pessoa Só tende a melhorar E essa é a única forma De alimentar A nossa Neshama Boa noite